Meu avô, vou tentar botar fogo. Ih, vai ser difícil levantar. Você leva o bolo perto? Leva aí, cara. Leva o bolo. Cadê ela? É? Oitenta mesmo? É bastante, é? Ah, tem até incenso. Ai. Os bagulhos... Pega um pouco, não. Não é negócio, você é uma coisa. Vai ajudar a sabrinha. É, mas e os outros? Tá pegando, ó. Não, tá pegando o dois, ó. Vai, canta aí. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E pro pai nada Tudo Então como é que é? É É pique É pique É pique, é pique, é pique É hora É hora É hora, é hora, é hora Rá De Moisés 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 Ganha pra cá Uhul Ó, a culpa não foi minha Tem que levar o bolo até ele Ó, o seu grupo me atrapalhou a terminar o filme A filmagem Vai, sopra a vela agora Sopra a vela, meu Deus Então já sabe Então tá Não te dê não, né? Hã? Não te dê não, né? Não, é seu secreto Não, é seu secreto Então faz parte Aí vai, sopra Eita 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 Ela é teimosa? É? Ela é teimosa, hein? Não Oi, tia Isso não gosta de falar Tá bom Tá bom